Muito bom dia a todas e a todos, eu sou Edu Bernasconi, falo direto da Jack Motors, uma das unidades da Jack Motors aqui em São Paulo, na Avenida Gastão Vidigal. Hoje eu vim conhecer o EJS4, mais um SUVzinho elétrico da Jack Motors no Brasil. Esse carro tem 1.850 kg, 150 cv proporcionalmente no motor elétrico, 35 kgfm de torque e uma autonomia de 420 km. Segundo o pessoal da Jack aqui, ele carrega entre 15% e 80% em cerca de 6 horas e dá para rodar bastante. Mesmo pesando quase 2 toneladas, ele faz de 0 a 100 em 7.5 segundos e a velocidade máxima é limitada em 160 km por hora. Dá uma olhada aqui, eu que sou de uma geração mais antiga, quando eu vi os carros chineses, eu falava, meu Deus do céu, isso aqui não tem futuro. Hoje em dia os carros chineses estão animais e olha só, um carro elétrico, é bonito o carro ao vivo, é bem acabado, bonito é muito relativo, né? Porque tem gente que pode achar bonito e tem gente que não. Eu achei o carro bonito, muito bem acabado. Olha só esse cofre aqui com motor elétrico. É bem impressionante para quem viu alguns carros no começo dos anos 90, na liberação da importação, um monte de desgraça. Hoje em dia esses carros melhoraram muito. Pneus Michelin, olha só, pneus Michelin nesse Jack. São os pneus que prestam mais economia, né? Para você poder rodar cada vez mais. Karina Simões está aqui dentro, vou mostrar uns detalhes do interior também. 100% elétrico. Esse carro, olha que interessante. Para você rodar esses 420 quilômetros, você vai gastar o equivalente a R$33, R$35 de energia. Você imagina, para você rodar 420 quilômetros de qualquer carro. Outro dia eu fui botar 5 litros de gasolina, gastei R$50 quase, vai. 5 litros, não, uns 8 litros. Paguei uma fortuna no combustível. Tem lugar aqui em São Paulo que o combustível está a mais de R$6, depende de você colocar gasolina de alta octanagem, meu Deus do céu. Uma fortuna. Olha aqui, olha por dentro, olha só. Um acabamento muito legal. Tampetinho bordado. Um multimídia bem legal. É touch esse multimídia, cara? Olha que legal, aqui, ó. Ó, a Karina Simões dando uma palhinha no nosso vídeo aqui. Ó lá, ó. É tipo Audi que você toca e aperta ou não? É só... É tipo. É tipo Audi. Mas olha só. Tipo LED. Alavanca seletora aqui do câmbio rotativa, igual no novo Ford Bronco, por exemplo, igual nos Land Rover. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado.